E esse é o Spoiler X, o programa que traz spoilers da linha dos X-Men. E hoje nós temos X-Men Unlimited, edições 13 a 20, roteiro de Fabianie Cieza e arte de Matthew Horak. Bom, tempos atrás rolou uma mini do Fanático, bem legal, em que ele faz amizade com uma mutante chamada D-Cell, que depois foi para a Kriakoa, afinal ela é mutante. Agora, D-Cell e Xavier pedem ajuda do Fanático para resgatar uma menina mutante, a Rubbermaid, que seria tipo moça borracha. E aí ele monta a equipe Os Imparáveis. Só que o Deadpool também foi atrás da menina. O Deadpool até tenta sair com a menina de lá, mas o Fanático acha e... Ai, o Fanático dá um soco bem na fuça do Deadpool. O que meio que achata a cara dele. É legal ver, então, o Fanático reencontrando o Black Tom e entregando a menina para a Kriakoa. Lembrando que o Black Tom é o melhor amigo do Fanático, só que o Black Tom é mutante, por isso que ele está em Kriakoa. Aí, o Fanático decide que vai parar o cara da instituição que é uma prisão para super-humanos. Ele ataca a prisão para descobrir que o cara injetou nele mesmo o fator de cura do Deadpool com os poderes mutantes que ele conseguiu. E aí é revelado que o diretor da prisão virou o humano adaptoide, que não é ridículo. A equipe do Fanático é morta pelo cara e ele derrota o Fanático e o Deadpool, mas não consegue roubar os poderes do Fanático. Afinal, é magia, eu já vou falar disso. Mas aí, o cara vai para a Kriakoa, porque ele agora tem DNA mutante. É, uma coisa legal desse gibi, é porque em todas as edições você tem o Deadpool fazendo um recordatório, dando uma lembrada do que aconteceu antes. Só que nessa edição seguinte, como o Fanático e o Deadpool estão desacordados, é o guarda da prisão que fala. É só falar aqui com os leitores? Então, gente, é o seguinte, o Fanático e o Deadpool atacaram aqui a prisão e... Deadpool e o Fanático se recuperam, vão para a Kriakoa, o Adaptoide está atacando lá, fazendo todos os mutantes dormirem. O Fanático joga a nave que estava levando eles no vilão para ganhar algum tempo, sabe como é? O Fanático e o Deadpool mandam o Xavier acordar a Ticel, a amiga do Fanático, que desativa os poderes do vilão, ativando nele o câncer, que ele roubou do Deadpool. Para você que não sabe, o Deadpool tem o fator de cura para conter um câncer. Pois é, isso é até falado no filme. E aí, o legal é que o Fanático é convidado para ficar em Kriakoa. Olha, em 2020, o Fabiano e Cieza, com arte do Rogardi, fez uma minissérie solo do Fanático. Acho que foi a primeira vez que ele teve um título com o nome dele. E foi muito interessante, porque o Fanático ganhou meio que uma nova roupa, uma nova roupagem, que não foge muito do original, mas é bacana. E ele explorou bem o fato de que o Fanático está querendo mudar, está querendo ser uma pessoa melhor. Nisso até, que quando aparece Kriakoa para pegar a menina de céu, o Fanático fala, não, você tem que ir com eles. Então, terem chamado Fabiano e Cieza, que não é o roteirista mais habilidoso, para escrever o Fanático, com uma abertura maior, ajudou bastante. Deu muito mais vida ao personagem. Para você que não conhece o Fanático, aliás, quando eu era criança, eu tinha o bonequinho do Fanático, eu adorava o bonequinho do Fanático. O Fanático apareceu em X-Men número 12, lá em 1965. Ele não é mutante, ele tem os poderes derivados de magia, porque ele decidiu servir a entidade Citorak. Então, até as faixas vermelhas que ele tem no braço, são as faixas de Citorak. Elas já apareceram no universo cinematográfico da Marvel, porque o Doutor Estranho usa essas faixas para tentar deter o Thanos em Guerra Infinita. Aquelas faixas vermelhas são as faixas de Citorak. Ele é meio irmão do Professor Xavier, sempre detestou o Professor Xavier, mas, curiosamente, ele já fez parte dos X-Men. Houve uma época, nos anos 2000, graças ao Chuck Alston, em que ele fez parte dos X-Men. Então, tá legal, né? Era uma fase legal, até, apesar do Chuck Alston. Ele já esteve em dois filmes. No X-Men 3, ele foi interpretado pelo Vinnie Jones, ex-jogador de futebol inglês. E, em Deadpool 2, ele foi interpretado pelo próprio Ryan Reynolds, que faz o Deadpool. Daí, interessante a ideia de juntar o Deadpool com o Fanático. Eles nunca tiveram muita história juntos. No próximo programa, vamos ver o que os novos mutantes andam fazendo. E, principalmente, o que o Rei das Solbias anda fazendo com eles. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo. E temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.